Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de pequenas empresas e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que muitos empresários fazem para mim que é Conrado, quanto vale a minha empresa? Eu não vou falar sobre valuation, eu não vou falar sobre como que você calcula o preço pelo qual você vai vender a sua empresa, vou contar uma história, o Steve Jobs, você deve saber ele era o principal acionista ou um dos acionistas da Pixar, da Pixar que depois foi comprado pela Disney e ele passou a ser um dos principais acionistas individuais, pessoa física da Disney e o que que ele fez? Isso aí tem um livro muito legal chamado Criatividade S.A. do Ed Catmull que foi quem fundou a Pixar, muito legal o livro e tem essa história lá, o Steve Jobs ele não sabia quanto que a Pixar a Pixar valia, então a Microsoft queria comprar a Pixar, a Microsoft, eu não lembro os valores mas a Microsoft chegou e falou o seguinte, olha eu ofereço 6 milhões de dólares pela Pixar e o Steve Jobs chegou e falou o seguinte, não, eu vendo por 20 milhões, a Microsoft olhou e falou, você está louco cara, como assim 20 milhões? Eu ofereço no máximo 9 e aí ele pensou, ok, então a Pixar vale 9 e ele fez isso de novo depois, a Microsoft chega e fala, eu quero comprar a Pixar por 30 milhões, Pixar maior já e ele fala, não, 30 milhões eu não vendo não, eu vendo por 50 milhões, não cara, você está maluco? Eu pago no máximo 42, ok? A Pixar vale 42 milhões, então o que eu quero dizer com essa história? Que você descobre quanto vale a sua empresa, sua empresa vale quanto o mercado quer pagar por ela, o seu produto vale quanto o mercado paga pelo produto? Você pode falar o seguinte, o meu produto é maravilhoso, o meu produto vale 100 mil reais, ótimo, então mostre esse valor para o mercado, para que o mercado compre de você por um determinado preço, seja 80 mil, seja 100 mil, porque o teu produto ou o serviço ele vale, de fato ele é vendido por aquilo que o mercado acha que ele vale e para isso você tem que construir esse valor no mercado, se você não viu ainda o vídeo que eu falo aqui sobre preço e valor, veja, ok? Veja que isso é importante, isso é um conceito básico, importantíssimo, então o seu produto vale o quanto o mercado acha que ele vale e paga por ele e você que pode aumentar esse valor percebido para que você consiga aumentar o preço também, quando o valor passa do preço a pessoa compra, quando o valor fica abaixo do preço a pessoa não compra, tem um vídeo vídeo meu que eu falo isso, como que você, como é que você faz a sua empresa aumentar de valor? A sua empresa vale o quanto a empresa que vai comprar ela de você vai conseguir fazer de dinheiro com o seu negócio, então de novo, a sua empresa, o seu negócio vale o quanto a empresa que vai comprar a sua empresa conseguir fazer de dinheiro com a sua empresa, digamos que você tenha um negócio que tem uma capilaridade muito grande em termos de consumidores, você consegue chegar, você tem uma editora, só que a tua distribuição de livros é incrível, você tem uma cadeia de distribuição que é sensacional, é impecável, maravilhosa, você consegue distribuir por todos os gincons do país e aí você vê uma empresa, tem uma empresa que vende livros também, só que é uma editora gigantesca mas que não tem a mesma capilaridade que você, quando ela olha para você ela fala o seguinte, eu não quero comprar a editora, eu quero comprar a capilaridade, então se você mostra para ela, para essa editora que aquilo que ela precisa é a capilaridade e você tem isso, ela não está nem aí para o seu produto, para sua equipe, para sua estrutura, ela quer a capilaridade, se você consegue mostrar para uma empresa que, por exemplo, você tem uma lista de clientes fiel a você, fiel, fiel, se você consegue mostrar para essa empresa que quer clientes mais fiéis, porque ela quer recorrência, ela quer mais liquidez, se você consegue mostrar para essa empresa que você tem isso, independente do seu produto, você tem a fidelidade dos clientes, você tem o laço emocional com os clientes, quando acontece isso, você consegue mostrar isso para ela e você consegue vender essa fidelidade dos clientes para ela. Então a sua empresa, ela vale o quanto essa outra empresa que quer comprar você vai fazer de dinheiro com o seu negócio, por exemplo, o Flávio Augusto quando vendeu a WiseUp para o grupo Abril, o grupo Abril olhou e falou o seguinte, eu quero essa técnica de vendas, eu quero aprender isso, eu quero trazer isso para dentro do meu negócio, isso aí vai fazer porque eu ganho muito mais dinheiro e, segundo eu escutei no podcast do Flávio, ele fez um plano de falar, cara, é assim que você vai fazer a WiseUp crescer, está aqui, com esse plano aqui a WiseUp vale mais, porque está aqui, é isso aqui, você tem que fazer isso e a WiseUp cresce e você ganha dinheiro, você não vai vender uma empresa porque você não ganha dinheiro com ela, você vai vender uma empresa porque você vai fazer alguém ganhar muito mais dinheiro com ela e é por isso que essa pessoa ou essa empresa vai pagar um valor muito maior pelo seu negócio, pensa nisso porque é desse jeito que você vai conseguir vender a sua empresa por um valor muito maior, percebido logo por um preço muito maior, desde que você mostre exatamente como essa outra empresa consegue ganhar ainda mais dinheiro com a sua empresa, ok? Espero ter resolvido essa dúvida, se você gostou desse vídeo compartilha com quem precisa, com quem está pensando em vender a empresa, que tem uma dica aqui que talvez não esteja no seu radar ou no radar das pessoas que querem vender uma empresa, e se você quiser saber mais sobre como você alavanca o negócio, entra lá em 8ps.com que é o meu treinamento imersão 8ps, e eu ensino lá como é que você alavanca o seu negócio e ganha dinheiro com ele para que você consiga vender por um preço maior para uma outra empresa ganhar ainda mais dinheiro com o seu negócio, ok? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau!